o que tu tá fazendo aqui nessa carinha de taco homem tô comprando um taco homem eu tô matando a fome aqui fazendo comida tu vai jogar aqueles negocinho de tacar na bolinha com o taco o que que é tá tá na bunda que eu tô com o palha mas tu tá de viagem cara que que você tá fazendo aqui pela pelas redondezas do lone pé embarca aí embarca aí pô né tava comprando uns tacos aí meio-dia acabei de comer e passei a comida no dono aí agora tô não pera 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 eu eu comprei a comida do dono e paguei calma que malícia que chegou até mudar de corpo tu tá andando muito no sol homem tu tá moreno depois que nós vendemos o lone lá naquela aquela aquela cidade noitinha lá ganhamos dinheiro pra caramba eu fiquei viajando bastante sabe peguei bastante sol tá mãe o que que tu veio fazer aqui para as redondezas homem que eu tava aqui sozinho abandonado quase um mês já não quero eu comprei essa caminhonete aqui e comprei uma nova fazenda aqui cara resolvi voltar para essas bandas aqui que é uma banda bem produtiva e vou te levar agora para você conhecer lá no voltando pulou né é você eu vou ter que dizer me desculpe fosse me desculpe mas apesar da tamo de volta aqui com o nosso lono aqui tá com saudade disso fosse tá com saudade tempão mano top demais eu vou te levar esse fosse bom e aí você fosse não tinha parado mas não estamos de volta né é aqui tu tá vendo aqui na câmera interna na época da câmera interna tá vendo aquelas arvorezinha lá no fundo lá aquelas que parece para cima umas mini alface uns pontinhos é os negócios assim agora na cama de fora tá vendo que tem um tipo um chapadão assim meio branco chapadão meio branco mais ou menos tô vendo tá vendo tipo uma subidinha assim é ali então esse aqui é o nosso novo terreno cara eu comprei essa fazenda aqui é um campinho só já bem bacana entradinha aí que os caras deixaram pronto já tá perguntado até servado aqui ó tudo prontinho para gente colher vai ser aqui em cima então que nós vamos trabalhar agora homem isso aqui não podia faltar na nova fazenda não é para você enroscar os trator cara eu tenho uma raiva cara esse negócio aqui ó é plantadeira é trator que mais que eu enrosquei ali caminhão fossa meu Deus do céu quantas vezes que eu já bati o costela nesses negócios né mas ele é coletadeira né Fabinho aí ó Cristo é a nossa nova fazenda não fosse né gente tá tão chegando na sala fazenda um grande nada é só pedra né ó mas calma a gente vai começar a construir agora pô botar os barracãozinho agora tá aí Zé nossa nova fazendinha aqui o espaço que a gente tá pensando em botar os barracãozinhos as coisas vai ficar eu acho que vai ficar legal cara é o campo 25 tá falando que tudo tudo esse esse diâmetro que aqui é nosso do campo 25 inteiro eu comprei ele aqui inteirinho para nós ó aí a gente pode dividir para trás fazer umas coisinha para lá para cá nesse campo botar as um as vacas para gente produzir leite as galinhas e tal entendeu apertei esse que apertei vai lá no mapa aí tu dá um zoom no terreno 25 então eu comprei o terreno inteiro mas então sabe sabe que é na entrada tá vendo que tem asfaltinho que vem aqui ó aham tá ligado aquele estaco de golfe piauí esse não é igual homem ah não pai ah sabe nossa fazenda em formato de taco de golfe é eu ia falar outra coisa mas eu não vou falar tá parecendo o malaquias e seus companheiros de baixo o Chico e o Teco juntos né é só que esse malaquias tá pequeno o negócio hein ó fininho que que vamos começar construindo então aí homem vamos meter ficha aqui cara vamos botar uma mosca no G27 sai daí moço não tô cagado não pô sai daí vou começar a comprar os galpão cara vamos botar uns galpãozinhos deixa eu ver se a gente consegue colocar nossa um galpão grande cubra ocupa tudo espaço aqui Zé um galpão grande deixa eu tentar virar do lado aqui não tenho permissão queria ver o tamanho deles mas o você não tem permissão para executar oi acho que você tira a nossa caminhotinha daí que ela vai estrovar tira ela daí se dá permissão já também e vê que tu tinha aqui né para nós né né não eu já pensei no futuro da fazenda entendeu tipo comprando mais barato devagarinho já é falido né aí o fosso já pensa vamos comprar uma coisa mais né mais velho que nós pudermos mais velho que o velho epa coitado velho epa coitado tempo do velho epa mas ideia do Fabinho ó eu tô pensando aqui cara eu não sei se eu coloco o barracão de Ancinha eu coloco ele deitar no Ancinha tipo de ladinho ou de que eu comprei tu quer deixa eu ver aqui um lado que fica legal aqui para nós se eu colocar aqui colocar que eu teria entrada da fazenda ali pelo asfalto e daí se eu colocaria aqui eu vou perder um pouco de lavoura mas aí eu não consigo ver que tu tá no modo de colocar ele né é para eu acho que parece só para ti tá ligado para mim não aparece aí ok aqui ó tá vendo aqui ó lá ficou bonitinho agora eu vou arrumar aqui esse pedaço aqui que a gente perdeu do do da lavoura isso aqui não tem problema a gente arruma aqui a gente colhe lá por baixo só depois mas aí aqui para cima vamos colocar mais coisa então o barracão da fazenda tá comprado cara seria esse aqui que a gente eu já comprei de frente do da primeira série do Londo não sei se tu lembra Fabinho a gente comprou a gente comprou aqueles barracãozinho pequeno primeiro eu já peguei esse aqui maior porque já para a gente aproveitar o serviço né a gente comprou vez só a área compra de uma vez só o Zé mas eu acho que esse galpão grandão aqui nossa vai suprir a gente por um belo tempo meu a serve colheitadeira de boa aqui embaixo caminhão de tudo então aqui ó aqui no que ele bugou aqui ó eu vou tá eu vou dar uma sua visadinha aqui só a gente vai perder um pouco lavoura mas a gente arruma depois só para poder não ficar tão feio aqui ó depois a gente passa o arado aqui a coisa que não vai perder muita coisa não é só só ali no ladinho que vai perder então daí aqui eu passo o arado depois pô a gente passa o aradão aqui depois ó vai ficar show de bola de novo terninha tá mas o que que veio plantado ali homem é cevada você vai dar uma hora já vai ter que ir atrás de uma máquina né Zé é só vamos comprar as minhas coisas aqui ó é eu vou ter que botar um silo aqui porque um silo é essencial para gente colocar só que o silo grande eu não vou conseguir colocar então eu vou ter que deixa eu ver é um silo grande vai ser muito muito grande para gente colocar aqui para ver aqui mas eu acho que a gente não vai conseguir colocar qual que tu acha que vai ficar muito grande qual modelo objeto colite enquanto objeto deixa eu comprar um silo grande depois ainda tem a opção de colocar extensão cara serve mais ainda tipo silo já serve 200 mil e o outro é mais 100 mil 300 mil de capacidade deixa deixa eu só ver uma coisa aqui é que aquele pequenininho que a gente começou a produzir bastante a gente se apurou tudo então deixa só ver algum lugar que seria legal para gente ponhar ele eu tô vendo eu vou botar um grande aqui a gente vai perder um pouco de lavoura de novo mas é isso é de menos eu acho porque que tu não bota ele lá no final ali da tipo no outro lado ao contrário do do galpão ali como assim no final na frente do galpão lá da caminheta que não tá não não no outro lado deixou deixou vai vai aonde vai não sei se vai ficar bom eu tive uma ideia mas não sei se vai curtir aí mas aí que eu tava vendo para colocar deixar assim de lado para descarregar aqui e aqui no lado de fora para carregar ele não para descarregar a tipo o o granel aqui e para carregar aqui do lado direito palhaço de minhas mentes porque tá do jeitinho que eu pensei de colocar sério eu ainda vou ver aqui no vídeo agora pouco que tá pesado aqui aqui ó e Fabián assim nossa senhora como ficou alto esse terreno pé aí agora não quer de boa só suavizar ele pô que aqui na frente aqui ó aqui na frente aqui ó aqui na frente que é do ladinho do silica tá vendo aí deixa eu ver não aí 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 ó suavizadinha aqui aqui em volta também cara essa questão a gente perdeu o campo aqui não dá nada galera porque a gente tem boleiros de campo então depois a gente só vai passar o arado para corrigir sim só para corrigir aqui no lado de cá ficou bom faz aqui ó tô abaixando aqui na frente também ó e agora tá ficando top aí agora vai ficar qualificado pé eu nem vi como é que ficou ainda mas já vou vou dar uma olhada aqui como é que ficou mas assim quanto tu pagou nesse silo grande aqui deixa eu ver o preço que ele tá eu nem sei quanto que tá o preço dessa aqui acho que dá para pegar uma paulada quantos mil a gente deixa eu olhar aqui tu pagou 180 mil 180 mil nós estamos com 800 mil e nós temos que deixar dinheiro para máquina também né mas a gente já comprou o mais essencial que era o silo e a e barracão né a gente não comprou o mais essencial também né não tem problema não então então a gente pode fazer empréstimo também eu só tô tentando corrigir aqui cara aqui na 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 eu vou tentar aumentar aqui em baixo para aumentar é tentar aqui devagar e sempre homem a tentar ir aqui que tá legal é que se eu botar muito grande eu não vou conseguir trabalhar é vai ficar um pouquinho alto aqui mas não vai ter que fazer cara eu não fui no silo que sabe que que me lembra me lembra da nossa primeira sede porque nós vamos tá trabalhando ao redor da sede igual a outra então mas aí que fica legal ainda não é muito legal o cara trabalhar ao redor das coisas tudo redor vamos fazer vamos fazer um teste entre entre comigo aí vem cá lá eu tô ligado os testes de resistência da caminhoneta que a fazer a que ficou um pouquinho pendido mas não ficou tanto não é que a gente tá aqui ficou legal aqui no ladinho aqui para subir para carregar não ficou legal até pô não ficou tão inclinado lá ficou da hora pé a não vai dar de subir de boa aqui ó aqui a gente vem aqui descarrega aqui para descer só bom bom mesmo ficar depois que o trator não correr bom aqui cara então agora sabe o que eu vou fazer é eu vou eu vou apanhar as pedrinhas em volta aqui do 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 acho que eu vou botar tudo cara vou botar tudo pedrinha igual tá né o qual tá o chão ou será que a gente deixa assim eu vou botar tudo pedrinha vamos botar tudo pedrinha vai ficar mais bonita só só vê se pode botar pedrinha mas ver se não vai gastar muito que o paisagismo come mais dinheiro do que a aquelas tia da vida as tia do na casa da luz vermelha a luz vermelha o portuga fala as rumini as mulatinhas e se portugal fica aí as portugal vai ficar legal ó e no fundo pera aí pera aí zé que eu já vou passar aí deixa eu colocar só a pedrinha aqui ó embaixo do galpão aqui aí como foi legalzinho essas árvores aqui na nossa entrada só que assim as árvores tá legal mas tem que ver depois tipo por aqui em conta de boa mas quando tiver os maquinário grande vai ter que passar tudo ao redor por causa das árvores vamos ver como é que vai ficar né dependendo do grande nem vai se trovar tanto não qualquer coisa a gente dá uma estrada no lado da zé ficou legal ó na minha opinião eu acho que ficou legal tu consegue dar tipo uma pintada ao redor do silo inteiro aham aí ó aqui só aqui faltou aqui faltou para o silo atrás do silo vai estar é tem uma grama e tem um hoje para mim tá normal será que é é bug no multiplayer para mim tá prontinho tá normal aqui tá uma mancha de grama verde e aqui tá parei para mim eu achei essa ideia para mim não tá tudo cheio de pedrinha o atafã aqui para mim tá como assim tá bugado né nossa velho não tá matando já tá tudo bom já tem só que vai faltar zé nós temos o galpão para as máquinas temos por silo tem o por silo para os grãos do caso que que nós tinha nossa outra primeira sede lá era um galpão é um galpão esse comprado é os galpão achar que a gente tá com o galpãozinho grande já a gente tinha os maquinário sendo pequeno aqui a gente começou com silo grande começamos com um galpão grandão também para já corrigindo os erros que a gente fez no começo né sim sim é que a gente comprou pequena para a gente aumentou agora a gente comprar as máquinas próximo vídeo a gente pode começar a comprar das máquinas agora a gente já pode começar de comprar então tipo o que ainda vão precisar para o serviço porque assim eu não sei forte tu vai vai querer logo já investir em uma coletadeira primeiro nós vamos começar por coisa menor que estava comprando tudo vamos comprar de tudo que não consegui comprar no próximo vídeo vamos aumentar ficha já vamos comprar já para voltar para o serviço então é que não vai ficar qualificado ah eu acho que eu esqueci da hashtag de hoje ou eu botei hashtag hoje hashtag tamo devorta ah é hashtag tamo devorta pesada valeu a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e pesada temos de volta então com o nosso nono arcfarm e amanhã mais um episódio são comprando as máquinas aqui em curtir o solto like e a voz é tu tem uma coisa para dizer Zé desse grande retorno desse triunfo é melhor né tá vai ser bem mais da hora que o outro eu acho que vai ser melhor a galera pediu muito e cara vamos fazer assim ó para não ficar muito grande o hashtag bota hashtag Londres que que tu acha hashtag Londres verdade para quem assistiu até o final quero ver aí cara ela tá o hashtag Londres vai lotar deixar assim ó cheio marca no Instagram meu Instagram vai estar na descrição é meu Instagram Fabiano Grunitz que vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí ó quem curtiu ó estrala o like igual o fosso te fala like não é nego pode dar vontade pesado para esse barulho esse barulho esse barulho do Fabinho parece uma coisa que eu dei lá cara pai ó que abraço é nóis pesada valeu alofastão valeu